Acha que o Ciro Gomes é racista só por chamar o Fernando Holliday de Capitão do Mato? Achou errado, otário? Isso aí galera, muito bem, estamos aqui mais uma vez nessa tarde de segunda-feira, acabando de voltar do almoço E eu assisti o vídeo do nosso querido amigo, não tão querido assim, Arthur Duval, do canal Mamãe Falei E ele tava muito puto, cara, muito puto porque o Ciro Gomes chamou o Fernando Holliday de Capitão do Mato Cara, bizarramente bizarro, beleza? Por quê? Porque ele fala que isso é racismo, sei lá, será que o Fernando Holliday não tem motivos o suficiente para ser chamado de Capitão do Mato? Né, por exemplo, olá, tudo bem? Será que o Fernando Holliday não luta contra os seus irmãos de cor? Será que não? É engraçado porque uma das bandeiras que o Fernando Holliday defende é o do final, vai acabar com as cotas raciais Porém, ele não tem nenhum projeto de lei para suprir a necessidade flagrante de negros terem pouco, como eu posso dizer Pouca representatividade nas universidades Eles do MBL apontam que o problema está no ensino de base Porém, o que o Fernando Holliday fez para melhorar o ensino de base? Ah, ele fez o Escola Sem Partido Caraca, mano! É isso, descobrimos Tá? Negros não entram na universidade por causa do Escola Sem Partido Porque existe uma doutrinação esquerdista nas escolas Nossa, cara, surreal isso Beleza, galera Mas fica aqui meu vídeo tirando sarro do Arthur E só para contextualizar Por que o Ciro falou que o Holliday é um capitão do mato? Ele estava apontando as contradições ideológicas entre o DEM e o Ciro Para quem não sabe, o DEM está cogitando apoiar o Ciro Gomes E, né, a repórter perguntou das contradições ideológicas E o Ciro falou, né Falou do Holliday que ele tem uma gritante Gritante distância ideológica entre o Ciro e o Holliday Porque o Holliday, ele é um capitão do mato E ele é mesmo Beleza? E o Ciro apenas evidenciou isso E fica aqui o meu desejo Não tem um desejo assim, tá? Porque, seguinte O meu desejo é aqui, ó Tomara que o DEM não faça nenhum vereador Nenhum deputado E nenhum vereador aí Deputado estadual Vereador não, desculpa Vereador é outra eleição Tomara que o DEM não faça nenhum deputado estadual E nem federal Porém a gente sabe que O simples querer meu não basta Provavelmente eles vão ser Deputados estaduais e deputados federais Então, já que essa minha vontade do DEM Não eleger nenhum deputado Não vai ser saciada Eu espero realmente que Ele se una ao Ciro Gomes Na campanha Para que eu tenha o prazer de ver O Arthur Duval Falasse, ó Arthur Duval Para deputado estadual E Ciro presidente Ele ia achar assim Kim Kataguri Para deputado estado federal E Ciro para presidente Foi, ia ser muito massa isso, cara Beleza Hashtag foi mal aí Kim Kataguri pelo pedófilo Mas Seu nome é muito bizarro E até a próxima aí Valeu Hashtag peidei e saí